Depois de tanto azar, eu tive que comprar um mais resistente. E esse aqui é bruto, tá? Mano, que isso, velho? Vamos tirar a película pra ver como é que é essa tela dele. E já vem com película de fábrica, olha só. Aqui, ó, dá pra ver que o display dele é fundo, sabe? É bem distante da tela principal dele, ó. É arrancador de reboco também, ó. Dessa forma, eu me sinto seguro de jogar ele no chão. Mano. Fala que é resistente a isso, aquilo, aquilo outro. Mas no primeiro tombo ele para de funcionar. Ah, mano, cola é, velho? Agora nós vamos ter que abrir um quadro em busca do celular realmente indestrutível. Na lojinha do meu perfil tem links para celulares realmente indestrutíveis, baratos e bons e potentes, tá? Só os que eu recomendei. E eu posso afirmar com segurança que só os Blackview, independente do modelo, aguentaram os testes. Manda aí nos comentários qual marca, qual modelo vocês querem que eu teste aqui. Esse Okitel é um bom celular, mas não prestou, não. Resistente só na aparência mesmo. Segue nós aí para mais tecnologia aleatória. E...